E durante mais uma ação da operação, mais uma fase da operação Êxodo, dois homens foram presos, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo, em Governador Valadares. A apreensão foi registrada no bairro São Raimundo. A guarnição do GEPAR se deparou com dois indivíduos em uma moto, que ao visualizar a viatura, tentaram se evadir. Porém, foram alcançados, houve a abordagem, e no momento da abordagem, o autor, que estaria de posse da arma de fogo, tentou jogar ela dentro de um bueiro, porém sem sucesso. Nesse momento, foi efetuada a prisão dos dois e foi arrecadado um revólver calibre .32 com seis munições intactas. Tem diversas passagens, dentre elas, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, e agora o porte ilegal de arma de fogo. Com certeza, essa arma estaria sendo utilizada para vitimar alguns de seus desafetos, tendo em vista que eles participam de uma facção criminosa que atua no bairro IP e no bairro Vera Cruz.